Oi, gente! Tudo bem com vocês? O meu nome é Jennifer e sejam muito bem-vindos ao novo vídeo aqui do canal. Gente, eu fiz uma enquete pra saber se vocês queriam que eu lançasse um vídeo só de comprinhas no final do mês, como eu tinha combinado no dia 30, ou se eu cortaria o vídeo em dois. E assim, eu olhei e tava ganhando um vídeo, aí eu olhei e tava ganhando dois vídeos, e aí eu resolvi gravar, porque eu acho que quem tá votando em dois vídeos, quer dizer, em um vídeo só, é porque acha que vai ficar pequeno o vídeo, mas não vai não, fiquem tranquilos, que esse mês eu caprichei. Tem bastante roupinha bonita, e aí eu também quero aproveitar pra mostrar pra vocês de uma vez, pra caso acabe alguma coisa, sabe? Porque tem algumas coisas que eu comprei bem no comecinho do mês, aí eu fico preocupada de quando eu mostrar se tiver esgotado, ter tamanho e tal, e aí vocês gostarem e não ter pra comprar. Mas então, primeiro, gente, eu quero dar um recado, antes de começar esse vídeo, um recado muito bacana pra vocês. Tudo que eu vou mostrar aqui, tanto Renner ou C&A, eu vou dar uma dica pra vocês comprarem mais barato do que eu paguei. Olha só, porque eu só fiquei sabendo disso depois de ter feito essas primeiras comprinhas, mas agora nas novas eu já estou usando o Cuponomia. Já ouviu falar, gente? É muito bacana, eu estou surtando em como eu vivi todos esses anos, não, porque eu acho que a plataforma não tá aí desde sempre. Mas como que eu tô esse tempo todo aqui, ó, todo esse ano, né, fazendo comprinha sem resgatar cashback pelo Cuponomia? Jennifer, o que é cashback? Gente, cashback é aquela porcentagenzinha que você recebe de volta quando faz uma compra. E assim, é super fácil, vamos lá. Primeiro, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, você vai clicar no link do Cuponomia e vai se cadastrar. Só de fazer isso, você já vai ganhar 5 reais, assim. Sem trabalho nenhum, você já vai entrar no site sem estar com o saldo zerado. Aí você vai olhar lá 1 milhão de lojas, gente, mentira, são 2 mil lojas que eles têm de parceria. Você vai olhar e vai pensar, por exemplo, vai lá, Renner. A última vez que eu olhei a Renner, gente, estava com 6% de cashback. Então você vai entrar no ativar cashback, eu vou deixar aqui do lado. Ativar o cashback e aí você vai ser direcionado para o site da Renner fazer a sua compra e depois o cashback vai chegar lá na sua conta. Ou seja, por exemplo, se tiver 6% e você gastar 100 reais, você vai receber 6 reais de volta. E assim que você juntar 20 reais, você já pode sacar esse dinheiro sem taxa, sem nada. Você já saca essas 20 reais aí livremente. E, gente, tem coisa melhor do que isso? Você vai fazendo, vai juntando e no final dá, tipo, um montante de dinheiro. Acredita em mim. Todo um real vale, gente. Aproveitem para economizar. Aproveita, fica vigiando, vê o dia que está com o cashback mais alto, mais baixo, porque fica alterando. E assim, tem até farmácia, gente. Dá para você comprar esse remédio em dor de cabeça que seu namorado está te dando, sua mãe. Vai comprar. Sério. Já faz o cadastro e já faz aqui no meu link para você ganhar esses 5 reais, porque aí você não começa zerado e dá mais sorte. Mas bora lá mostrar minhas comprinhas. Quase tudo é da C&A e da Renner. Eu fiquei viciada em C&A. Inclusive, eu virei consultora da C&A, gente. Agora eu tenho minha própria lojinha. Eu vou deixar o link aqui embaixo também, se vocês quiserem conferir. Todas as peças da C&A que eu vou mostrar aqui vão estar nessa lojinha. Então, bora lá. Primeiro, gente, para não enrolar mais vocês, uma Wild Leg Pantalona, que eles fizeram essa mistura. Está escrito como os dois nomes lá no site. Pantalona e Wild Leg. E de alfaiataria. Fala sério. É o trio perfeito ou não é? Eu estou apaixonada nessa calça, gente. Eu comprei ela no tamanho 36. E assim, eu nunca tinha comprado a C&A. Essa foi minha primeira compra. E eu fiquei louca. Tanto que eu já virei consultora. Porque eu estou apaixonada pelas peças, gente. E aí eu peguei essa calça. Ela não tem botão. Quer dizer, ela até tem um botão interno, ó. Está vendo? Mas aqui não tem. Do lado de fora não tem botão. É assim, bem basicona. Os passantes de cinto. Ela não tem bolso atrás também. É só o detalhe, ó. Bolso falso. Mas aqui na lateral tem o bolsinho. Vocês vão ver até eu botando a mão no bolso aí no vídeo. E ela é bem ampla, ó. Eu estou apaixonada. Achei linda. Achei perfeita para usar no inverno. Mas assim, ela tem um tecido bem fino, tá? Então se você mora num lugar quente, fica tranquila que dá para usar. Eu aqui vou ter que usar com uma calça por baixo. Para dar uma sustentabilidade ali melhor. Uma sustentabilidade, Jennifer? Um sustento do frio. Uma proteção. Vamos trocar. Mas então, pantalona, né? Falei para vocês. Eu vou botar o preço aí na tela porque eu estou com a etiquetinha aqui. Mas não foi esse preço. Eu comprei tudo na promoção. Então foi mais em conta. Só que eu estou quase chorando, gente. Porque eu só reparei hoje, depois de já ter arrancado umas etiquetas e perdido nota fiscal, que ela está tipo com uma linha puxada. Vou mostrar para vocês. Olha só. Eu só vi isso aqui hoje. Pelo amor de Deus. Mas quando vocês forem fazer compra na internet, assim que o produto chegar, olha se está tudo certinho, gente. Eu sou péssima para isso. Eu tenho um nível de detalhe zero. Eu só vou olhar que a calça, que a peça, que a blusa está com problema depois que já não dá para trocar. Essa aqui eu vou tentar trocar, mas não sei se eu vou conseguir. Não sei se ainda está no prazo. Mas vamos ver. Eu nunca nem tinha comprado coisa nessa e agora já vou precisar trocar pelo site. Infelizmente aqui na minha cidade não tem, né? Se tivesse era bem mais fácil. Seria só levar na loja. Mas próximo, gente. Essa aqui tudo de bom. É sério. Essa calça foi um preço, gente, que eu acho muito maravilhoso. Uma mão jeans preta. Linda de morrer, gente. E ela foi assim, tipo, acho que, sei lá, R$80. Vocês vão estar vendo aí. Mas eu amei o preço. E o jeans deles também tem um cheirinho muito bom, gente, de jeans. Um cheirinho, sabe, gostoso. Ela tem a barra desfiadinha, ó. Mas é bem de leve. Inclusive, eu não tinha visto na foto que era com essa barra. Só vi quando chegou. Mas eu não me importei, não. Comprei no R$36 também, tá, gente? Tudo na C&A serviu à conta. Ah, é. E falando nisso, esqueci de avisar uma coisa pra vocês. Eu acho que a C&A tem preconceito contra a mulher alta, gente. Mas, em compensação, é ótimo pras baixinhas. Por quê? Eu não precisei fazer bainha nessa calça, gente. Primeira calça que eu compro, que é uma calça ampla, né? Tipo, nessas modelagens flare e tal. Que eu não preciso mexer na calça. E assim, eu fiquei super feliz. Mas, ao mesmo tempo, eu parei pra pensar que existe muito mais gente, né? Que é mais alta do que eu, do que gente do meu tamanho. Então, isso é um pouco complexo. Se você for muito alta, dá uma olhadinha aí. Porque, olha só, essa calça, eu tenho R$1,62. E se eu colocar ela com um tênis, aí no... Eu experimentei ela com um slip-on super baixo e aí até ficou um pouco no chão. Mas qualquer coisinha que eu colocar, tipo uma bota, enfim. Já vai ter na altura certa. Então, isso eu achei uma coisa meio complicada da C&A. Mas a mão jeans ficou perfeita. A mão jeans é uma calça mais certinha embaixo mesmo. E eu tenho uma coisa pra falar pra vocês também. Em relação, não sei se às vezes alguém nunca comprou igual, nunca tinha comprado. Ao jeans da C&A. Gente, o jeans deles é bem mais fino do que o jeans da Renner, tá? Também as calças estão bem mais em conta. Mas o jeans é mais fino. É um jeans mais confortável, inclusive. Normalmente, eu coloco mão jeans. É uma calça que ela te prende, sabe? Não sei se vocês também têm essa sensação. Que o jeans é grosso. Então, aqui, ó. Dá uma sustentação bem... Sabe? Te dá uma apertada mesmo. Eu já tô acostumada a usar. Mas, por exemplo, a minha mãe experimentou uma. E ela, gente, mas essa calça aperta, né? Aí eu fiquei... É, aperta. Porque o jeans é grosso, sabe? Já essa aqui da C&A, não. É super confortável pra você abaixar, levantar, se mexer, dançar. O que você quiser fazer. É super confortável. Mas, o jeans tem, né? Esse detalhezinho de ser um jeans mais levinho. Próximo da C&A, temos uma blusinha... Não blusinha, não. Tricor cinza de golinha V. Uma delícia esse tricor. Ele é grossinho. Vocês sabem que minhas comprinhas são de inverno, né, gente? Porque tá muito frio aqui, sério. Mas ele é maravilhoso. Inclusive, aí no vídeo eu vou mostrar pra vocês que dá pra você botar pra dentro. E aí ele ficar mais curtinho, sabe? Eu adoro o tricô com esse... Que dá pra você fazer esse ajuste. De ter essa partezinha, ó. Tá vendo que é mais certinho aqui embaixo? Porque você coloca essa parte pra dentro e fica com uma blusa um pouco mais crópede. Ele é muito quentinho, muito gostoso. Tem essa modelagem mais larguinha. Um crópede larguinho, sabe? Eu gostei bastante. Eu comprei essa blusa aqui como um teste, né? Inclusive, porque ela tava com preço bacana. E aí eu fiquei naquela... Será que vai ser de boa qualidade? Porque, gente, eu nunca nem entrei numa C&A, pra falar a verdade. Então, assim, eu realmente não tinha zero noção, assim, noção nenhuma, de como era a qualidade das peças deles. E aí quando você vê uma coisa que tá muito barata, sem você conhecer, você sempre fica meio preocupada. Pelo menos eu fico, né? De gastar dinheiro à toa e depois eu dar trabalho pra trocar e tal. Mas vamos lá. A próxima foi minha mãe que comprou. Depois que eu fiz essa primeira comprinha na C&A, ela gostou e aí ela comprou pra ela, inclusive essa blusa que ela comprou pra ela também. E aí ela comprou uma que ela comprou pra ela, ela comprou pra mim. A gente tem muita roupa igual, gente. Muito mesmo. E aí é mais um desse tricôzinho, ó, preto. Mas esse aqui não é igual, tá, gente? Esse aqui é daquele material que eu acho que se chama cheline. Que é um material bem macio. Se eu tiver errado o nome, eu vou colocar aqui embaixo. Ou vocês me corrijam aqui embaixo. Não sei se é assim que se fala. Mas, enfim. Ele é bem macio. E aí esse aqui, gente, tá no tamanho PP. O outro é P. E a minha mãe jura que comprou P, mas não daram PP. E assim, é grande, sabe? Ficou? Vocês vão ver aí no vídeo que... Onde eu tô experimentando. Que ficou soltinho, sabe? Ficou perfeito. Eu não achei isso aqui muito PP, não. Se a pessoa fosse menorzinha do que eu, ia ficar gigante. Mas, serviu perfeitamente. Ele é super macio. Ele só é mais fino do que o outro. Vocês vão ver aí também o... Eu mostrei que ele é um pouco transparente. Então, eu acho que pra ficar quentinho, eu teria que colocar uma blusa por baixo. Ia ficar mais gostosinho. Uma blusa de gola V também, sabe? Pra tapar. Preta, de preferência. Porque ele tem essa linha bem, ó. Tá vendo? Bem transparentezinha. Mas ele é uma delícia. E também vão usar bastante, tenho certeza. Próximo, gente. Eu queria deixar pro final, mas como eu tô tentando mostrar por loja, é o meu xodó. O motivo de eu ter ido pra C&A foi esse casaco, gente. Eu quero comprar um casaco desse há, no mínimo, quatro anos. E eu nunca achei nada que fosse realmente parecido com o que eu queria. Porque eu já tinha visto, gente, muito esse casaco no Pinterest. Eu olhei vários looks. Inclusive, vou tentar botar aqui algum look. Pra vocês terem noção do tipo de casaco. Eu queria ir e verem que esse é super parecido. E aí, eu achei ele na C&A. Eu tava lá na loja, né? Tipo, devista trabalhando, né? Mas eu tava mexendo no celular, quem nunca? Aí, fui dar uma mexidinha e eu olhei esse casaco e fiz tipo, ó. Tá de brincadeira. E beleza. Tive que comprar, né? Aí, eu olhei o preço. Aí, ele tava bem caro. Só que tava entrando um super desconto, gente. Acho que tava entrando mais de 25%, se eu não me engano. E aí, eu surtei. Falei, preciso agora esse casaco. Vou ter que comprar. Não tenho dinheiro, eu dou um jeito. E comprei. Que é esse trench coat, gente. Que é o casaco mais gringo que eu já vi na vida. Esse casaco é da C&A. E, gente. Não, sério. Ele é um sobretudo muito maravilhoso. Não vai dar pra eu mostrar muito aqui. Mas aí, comigo experimentando, vocês vão ter um pouco mais de ideia. Outra coisa. Não julguem pela roupa que eu tô usando. Que essa roupa que eu botei aí pra experimentar não tem nada a ver com esse casaco, tá? É só porque aqui tá muito frio, gente. Então, assim. Eu tentei reutilizar as peças, sabe? Pra não ter que trocar muito de roupa. Mas ele é muito lindo. Eu vou montar muito look, gente. Já me segue no Instagram. Que se vocês vão ver esse casaco aqui pra caramba. Porque eu vou usar demais. E aí, tem outro detalhe sobre ele. Esse casaco aqui é PP, gente. Eu comprei o pé dele. Porque nunca na vida eu pensei que eu ia usar um casaco PP. Eu nunca usei na Renia. Sempre ficou super apertado em mim, né? E casaco a gente gosta que fique mais soltinho pra poder botar a camada por baixo. E o pé ficou gigante. Na hora que o pé chegou, gente, eu tava super animada, né? Tipo, ai, meu casaco. Coloquei. E parecia que eu tinha colocado nem sei, uma capa. Ficou muito grande. Ficou enorme. E aí, o que que aconteceu? Eu, triste. Olhei lá, o pé já tinha até esgotado. Acho que agora já deve ter voltado pro site. Mas ele ficou esgotando nesse período. Foi bem no começo do mês isso aqui. Aí, eu convenci minha linda mamãe. Obrigada, mãe. A ficar com o meu pé. Que serviu nela. E comprar o PP pra mim. Inclusive, quando ela comprou, tava um pouquinho mais caro do que no dia que eu comprei, né? Então, realmente, obrigada, mãe. Porque eu fiquei com medo, gente, de... Acabar, sabe? Até eu enviar o casaco e chegar o códigozinho pra eu poder refazer a compra. E eu tinha comprado na promoção também. Ela não sabia se eu ia conseguir colocar cupom. Enfim, não sabia como funcionava essa parte da troca. Então, eu acabei fazendo esse esquema. E deu tudo certo. Mas é mais um alerta pra vocês. Pra vocês darem uma olhada nas medidas antes de comprar. Calça 36 ficou 7 em mim. Realmente é um 36. Agora, esses casacos grandões, eu acho que eles estão com uma forma muito grande. Então, se você for pegar um sobretudo assim, acho que pode pegar um número menor do que o seu. Por exemplo, o P serviu na minha mãe e serviu na minha tia também. Que elas usam aí por volta de 38 e 40. Então, vocês já podem ver que tá um tamanho realmente bem maior. Mas vamos para Maria Emília agora, gente. Maria Emília, pra quem não conhece, é uma loja muito fofa. Que tem aqui na minha cidade. Tem em vários lugares aí também. Tem no Rio. Acho que tem em Búzio. Sei lá. Tem em vários lugares. E tem site. Então, eu vou estar deixando o link das peças aqui embaixo. E eles estão com, assim... Eles fizeram uma live, gente. E eu não sou de ver live. Mas aí tava gravada. E aí, quando tá gravada, eu acho mais legal. Porque eu posso passar, né? Só que eu não quis passar nada. Porque só tinha roupa linda. Muito, muito, muito maravilhosa. E aí, pra completar... No dia seguinte que eu vi a live, eu ganhei um cupom de 10%. Eu falei, ah, eu vou ter que ir na loja. Não tem jeito. E aí, eu fui e comprei, gente. Esse tricô aqui. Que sério. Calma aí, que é desse lado. É muito maravilhoso. E ele tem várias cores, gente. E é uma cor mais linda do que a outra. Eu vi a menina da live usando ele e colocando ele por dentro do sutiã. Inclusive, eu já usei esse tricô aqui em uma semana de looks reais. E assim, é muito lindo. Ele fica muito estiloso. Ele é todo amplo, com essa manga mais bufante. Muito lindo. Lindo, quentinho, pleno. E achei que fica super elegante. Tô louca pra usar ele com uma saia midi. Spoiler, que eu comprei uma saia midi. Muito, muito lindo. Eu queria todas as cores desse tricô. Por que eu não tenho todas as cores desse tricô? Porque, infelizmente, ele não tem um preço, assim, né, gente? Tão agradável pra se comprar vários, né? Ele é um pouco salgadinho, assim. Pelo menos pro meu bolso, né, gente? Todo mundo sabe que essa coisa de cara e barato é pessoal. Ele é um pouco carinho pra mim. Mas esse aqui eu tive que comprar. Ainda aproveitei esse descontinho. E levei pra casa. E sei que eu vou usar bastante. Próximo lá também, já aproveitei, né, gente? Tava com desconto de 10%. Não ia pegar uma peça só. Peguei mais dois tricôzinhos. Mas eles são mais fininhos, mais básicos, ó. Esse aqui de golinha V. Gente, e o tecido é uma delícia, tá? Muito gostoso. E ele é super comprido. Inclusive, eu vou mostrar pra vocês aí. Ele por dentro da calça e ele por fora. Porque, às vezes, alguém quer saber como é o comprimento. Se fica bom com o leg, enfim. Acho que quando a gente só mostra dentro da calça, não dá pra saber se a peça é curta ou não. E ele tá longe de ser curto. E esses tricôzinhos aqui, gente, são tamanho único. O que pra mim também é uma coisa meio chatinha, sabe? Que eu acho que não fica tão, né, acessível pra todo mundo. Mas eu, inclusive, achei que esse aqui ficou um pouco larguinho em mim. Mas eu gostei. Acho que tá bom pra botar por baixo, assim. Colocar um casacão e tal. Acho que ficou quentinho. E esses aqui já estavam num precinho bem bacana. E aí eu peguei esse, né? Tipo, um off-whitezinho. E peguei igualzinho, gente, no mostarda. Depois de usar essa blusa amarela aqui, eu fiquei meio a louca do amarelo. Nunca gostei de amarelo. Mas agora eu tô vendo que, sei lá, eu gosto, assim. Acho que fica feliz, fica vibrante. E aí, óbvio que esse amarelo aqui tá muito diferente desse, né? Mas achei bonito também. Vocês vão ver aí no corpo pra ver se vocês acharam legal. Ele é bem gostoso, bem compridinho. Achei ótimo pro frio, gente. Aqui tá muito frio real na minha cidade, tá? Não tá fácil, não. Fico com pena de quem tem que sair de noite, porque de noite tá surreal de frio. Próximo, já que eu já contei que eu comprei uma saia midi. Gente, eu peguei essa saia na Renner. Numa promoção. Deliciosa. Essa saia tava R$70,00 e tava saindo mais, acho que 20% de desconto ainda por cima. Olha só. É aquela saia preta, básica, midi, canelada, com uma fendinha lateral. Mas eu tava louca pra uma saia dessa. E não julguem o look que eu montei aí, que eu fiquei parecendo uma abelha com esse ilusão aqui e essa saia, tá? Mas foi porque tava frio, gente. Eu nem queria experimentar a saia. Eu experimentei porque eu amo muito vocês. Mas essa saia aqui, gente, com coturno... Ai, fala sério. O coturno é aquele tricô azul dobradinho do jeito que eu falei, presinho aqui no sutiã. Hum, quero muito usar. Assim que tiver um frio acessível aqui na minha cidade, eu estarei usando. Comprei ela no tamanho P também, tá? Ficou certinha. E achei ótimo, achei o tecido muito bom também. Ela tá com alguns pelinhos porque ela veio junto com o meu casaco de pelo. A Renner botou tudo junto. Então ficou com um pouco de pelinho, mas é isso. Achei lindo, achei o preço bom também. Não é uma peça que eu vou usar tanto, então eu não ia querer pagar muito caro nela, né? Mas vai dar pra montar uns lookinhos bem estilosos, eu acho. Pelo menos eu posso fazer vídeo pra vocês, se vocês quiserem, de looks com saia midi. Próximo, eu tava doida numa calça branca. E eu fui lá na Renner e achei essa calça aqui, ó. Olha só, com esse detalhezinho aqui, ó. Esse detalhe aqui em cima, né? No cos dela. Uma calça branquinha que não é muito branco. É um branco um pouco off-white? Não sei. E ela é tipo de sarja, gente. Se eu não me engano. Vamos ver se tem alguma coisa de que eu tenho aqui. Não tem. E ela é bag, tá? Aquela calça bag. Ela não é mondinhos, ela é uma calça bag. E ela tem essa perna. Assim. E aí na hora que eu olhei essa calça, primeiro, ela estava na promoção. Aí eu já fiquei com um coraçãozinho assim, né? Adoro, quero. Podia ter comprado com cuponomia, que ia ficar melhor ainda. Mas eu peguei essa aqui na loja. E aí eu olhei, gente. 36 também, tá? Eu olhei e falei assim, ah, tá bonita. Mas eu não gosto de calça assim, porque não dá pra dobrar. Aí a minha mãe olhou pra minha cara e fez, claro que dá pra dobrar. Aí eu falei, não, não dá, mãe. Aí ela, dá sim. Aí ela dobrou a calça e falou, é só você dobrar antes de você colocar ela que dá. E aí, inclusive, vocês vão ver usando aí. Eu mostrei ela dobrada e não dobrada. Fica assim a dobrinha, ó. Vai ficar com essa partezinha aqui, tá vendo? Aparecendo, mas eu achei que ficou super estiloso. Gostei. Achei bem bonita. E ela vem com cinto. Que eu já não sei nem onde tá. Tá aqui. Aí eu peguei a calça também, olhei assim e falei, ah, não. Cinto? Não gosto desse cinto. Aí minha tia olhou pra minha cara e fez, o cinto sai. E aí eu falei, ah, então vocês resolveram todos os meus problemas. Mas é essa calça que eu quero. Ela também tava num precinho ótimo, gente. Se eu não me engano, essa calça foi R$79,00 ou R$69,00. Agora vocês vão estar vendo aí. Tem um cintinho, é bacana quando quiser usar. É que eu normalmente não gosto de comprar coisa assim que não sai. Porque aí eu vou ficar presa naquilo e aí, sei lá. Mas ela com uma blusinha por dentro. Olha. Achei linda de morrer. Muito estilosinha. Super confortável. Já falei o tamanho? R$36,00 também, gente. R$36,00 na promo. Maravilhosa. Agora, o que a gente tem aqui? Só falta uma peça? Não, mentira. Tem mais ali. Mas da Renner. O casaquinho, gente, que vocês já até viram no provador. Que eu não resisti. O casaco parece que é uma ovelha. Todo peludinho. Eu me senti literalmente um bichinho com esse casaco. Mas, gente, ele é muito quentinho. Eu acho que eu nunca botei um casaco cropped que fosse tão quentinho como esse. Como diz a minha mãe, ele era um casaco que estava um pouco carinho. Teria ficado melhor também se eu tivesse pegado um cashback nele. Mas agora eu já estou esperta. Ó. Com forro. Ele é aquele tipo de casaco que vai durar muito. E não é aquele tipo de pelinho que você vai ficar, sabe? Tipo assim, aqui no vídeo tá até voando os pelinhos. Mas ele não é um tipo de casaco que deixa uma roupa preta cheia de pelo. E como ele vem bem forradinho por dentro também, ó. Você pode colocar uma roupa preta porque o pelinho não vai encostar nela. Então assim, eu gostei bastante. Tem esses detalhes aqui também, ó. No punho. E aqui embaixo em marrom. E vocês vão ver. Acho que já vai ter saído o vlog. Não sei se vai ter saído o vlog. Mas que assim, gente. Na minha cidade só tá dando pra comprar casaco. Sério. Não tem outra peça que a gente esteja tendo que usar tanto. Eu acho até complicado. Cidade é sempre... Não é um frio gostoso. É um frio de doer seu osso. É um frio de machucar mesmo. Mas vamos encerrar a reclamação do frio? Para essa blusinha aqui. Que eu nunca tive uma blusa tão falada em uma semana de looks reais que nem essa. Eu fiz look com ela por lá, gente. E eu perguntei se vocês gostavam de manga bufante e tal. Porque eu não tô acostumada a usar. Eis que todo mundo falou que manga bufante era maravilhoso. Que tinha ficado lindo em mim. Enfim. Que era um look super princesinha. Super arrumado. Então agora eu vou tentar até usar mais, gente. Mas olha só. Essa aqui é da loja da minha tia, da Organza. Eu vou deixar o Instagram dela aqui. E ela tava em promoção ainda por cima. E olha que maravilha, gente. Ela tem essa manguinha bufante. Presinha aqui, ó. Ela tem esse decote em V. E tem esse franzido aqui, ó. Que você consegue regular o quanto que você quer que ela fique curta. Vão ver aí no vídeo também. Dá pra deixar ela mais compridinha ou não. E fica com esse amarradinho. E ela é muito estilosa, gente. Só que, assim, eu não tô acostumada a usar. Sabe quando você bota uma peça que você quase nunca usa? Quando é tricô com manga bufante, eu já tô mais acostumada. Mas essa por ter esse tecido mais fininho mesmo. Um tecido mais maleável, fluido. Eu realmente não estou acostumada. Mas vou tentar usar mais. Inclusive, lá na loja minha tia tem várias. Então, talvez eu pegue até mais. Achei linda também. Dá pra fazer uns lookinhos super estilosos. E para finalizar esse vídeo, nós temos dois acessórios. Um que eu estou usando. Olha só. Esse piercing fake aqui também da Organza, gente. É um piercing fake de coração. Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui pra vocês verem. Olha só. Eu não consigo furar minha orelha, gente. Sempre dá muita alergia em mim. Então, assim, piercing fake pra mim é tudo. Porque eu consigo usar o jeito que eu quero. E sem ficar com aquilo machucando. Sem ter que dormir com aquilo ali que eu acho horrível. Então, dá pra ficar estiloso sem furar a orelha. E o outro, gente, é esse aqui. Olha que perfeição. Ele tem três pedrinhas, se eu não me engano. São três não, são duas. Uma azul escura e uma lilásinha. Olha só. Deixa eu ver se eu consigo fazer assim pra focar mais. E ele fica uma delicadeza na orelha. Que sério, é surreal. Inclusive, eu coloquei ele lá no meu Instagram no dia que eu peguei. No dia que eu ganhei, no caso. Peguei, parece que, né, é feio. Ganhei esse piercing. Eu coloquei ele lá. Ah, tem três pedras sim. Olha como é que eu sou maluca. Olha que a outra tá aqui. Eu sabia que tinha três pedras. Uma amarelinha, uma roxa e uma azul. Mas então, aí no dia que eu peguei ele, né, coloquei lá no Instagram. Aí me perguntaram se eu tinha furado a orelha. Eu, gente, não. É porque ele é tão delicado e ele fica tão certinho na orelha que realmente parece que ele é um piercing furado. Mas é muito lindo, sério. Tem umas peças maravilhosas. Se vocês quiserem piercing fake, manda mensagem lá na organza e pede pra ver, gente. Porque tem vários lá lindos. Mas foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu falei que o vídeo ia ficar longo. Vocês gostam de vídeo longo e eu só sei fazer vídeo longo, gente. Já deixa o like no vídeo. Se inscreve no canal porque vai ter parte 2 desse vídeo aqui de comprinhas de junho, tá? Vai ter muita coisa bonita ainda da C&A e da Renner que estão demorando a me entregar. Mas espero muito que vocês tenham gostado de verdade. Não deixem de comentar aqui embaixo qual foi a sua peça favorita. E deixar o like no vídeo. E compartilhar esse vídeo aqui com as suas amigas que também adoram vídeos de comprinhas. Um beijo pra vocês, gente. E até o próximo vídeo. Tchau.